Abertura Não, 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 não Só corra o baquejado do meu carro a lação Não, 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 não E a bebida do roteiro é só cachaça com limão Me ofereceram um cavalo ruim ligado pra correr na vaquejada Eu reconheço que sou vaqueira, só mal que não posso correr botado no cavalo ruim, não E no rebote se perdeu pra frente, me dá louco, rosa, rodando o vilão que ela agora vai pro chão Valeu, mole, eu vi a voz, eu louco, tô Forró, já começou, eu vou passar com minha paixão E sabe que é que não é, não, não, não Só corra o baquejado do meu carro a lação Não, não, não E a bebida do roteiro é só cachaça com limão Não, não, não Só corra o baquejado do meu carro a lação Não, não, não E a bebida do roteiro é só cachaça com limão Ei, tá assim, não é nosso pai, não Vamos ao patrão, vamos ao patrão, vamos ao Deus, vem Ele é de brasileiro, vamos ao Simão Me ofereceram um cavalo ruim ligado pra correr na vaquejada do bicho de morão Eu reconheço que sou vaqueira, famada e não posso correr botado no cavalo ruim, não Quando é bom, você vendeu pra tudo e milho, não, não, não E vai pro chão Valeu, mole, eu vi a voz, eu louco, tô Forró, já começou, eu vou passar com minha paixão Eu disse não, 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 não Só corra o baquejado do meu carro a lação Não, 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 não E a bebida do roteiro é só cachaça com limão Não, 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 não Só corra o baquejado do meu carro a lação Não, não, não E a bebida do roteiro é só cachaça com limão Só corra o baquejado do Brasil, menino E o Sérgio e o Alicatou Pela primeira vez da Casa Amarela Meu amigo que seja, meu amigo Regi Vamos, show, show Olha, cinco mortos, mercadoria, tá aí Amiga, treva Alô, barlindo ele, um abraço Uh Passou Vem que eu perco meu cavalo Vem que eu perco a competição Mas eu tô feliz Porque ganhei você No meu coração E não tem prêmio que pague isso não E não tem prêmio que pague isso não Vai, vai Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Vamos nós E a pegada que é diferente Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Oh, 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 oh E não sei Como aconteceu comigo O raqueiro mais temido Se apaixonou Olha que até o meu cavalo alasou Tem que pena da situação Eu tô amando ela E não tem jeito não E o problema é o Biden E não quer dar a mão da minha dozela Sucesso nosso Eu vou arriscar tudo por ela Vem que eu perco meu cavalo Vem que eu perco a competição E mas eu tô feliz Porque ganhei você No meu coração Vem que eu perco meu cavalo Vem que eu perco a competição Mas eu tô feliz Porque ganhei você No meu coração E não tem prêmio que pague isso não Vai, vai, vai Que pague isso não E não sei E como aconteceu comigo O raqueiro mais temido Se apaixonou Até o meu cavalo alasou Teve pena da situação Eu tô amando ela E não tem jeito não Mas o próprio ele é o Biden E não quer dar a mão da minha dozela Eu vou arriscar tudo por ela Vem que eu perco meu cavalo Vem que eu perco a competição E mas eu tô feliz Porque ganhei você No meu coração Vem que eu perco meu cavalo Vem que eu perco a competição Mas eu tô feliz Mas eu tô feliz Porque ganhei você No meu coração E não tem prêmio que pague isso não E não tem prêmio que pague isso não Para ser, juris ão O General São Paulo diferente E daqui a pouquinho Aquele pezinho de Serra Gostoso Pabulsar Vamos, timor, agrônico Meu vingas E sente o som da minha sanfona E agora vai tocar e vai corro O dedo que no calo meu baixo vai falar O grato tá batendo, o paredão tá tocando Forró bem diferente, o forrózinho não tá gostando O grato tá batendo, o paredão tá tocando Forró bem diferente, o forrózinho não tá gostando Banda que tem swing, forró que tem pegada Eita menina, banda que é subingada Pedal caixada, cara Eita menina, banda que é subingada Olha a banda que tem swing, forró que tem pegada Eita menina, banda que é subing Pedal caixada, cara Olha que aula de swing Olha, calma você, pessoal Proximou Uh Comiga-se E sente o som da minha sanfona E queira bem, eu me calma O grá está batendo, os faredos vão jogando Forró bem diferente O general já está dançando Banda que tem swing, forró que tem pegada Eita, menina, banda que eu sou Banda que tem jogada Banda que tem jogada Banda que tem jogada Eita, menina, banda que tem jogada Banda que tem jogada Eu falto general, tem que respeitar, menina E daqui a pouquinho daquele forró Tá de serra gostoso, menina Vamos, senhor Banda que tem jogada Banda que tem jogada Banda que tem jogada Olha a soliveira Banda que tem jogada 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 E a novinha soube e desce, se mandou para A novinha tá doidinha e fidando, vai A novinha soube e desce, se mandou para A novinha tá doidinha e fidando E vai da nada, vai E mostra que tu entra em casa, vai da nada E dá logo pra sentada, vai da nada, vai E dá logo pra sentada, vai da nada, vai E senta, 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 vai E senta, 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 vai novinha E essa aqui é nossa, menino E senta, senta, vai E senta, 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 senta E senta, senta, vai novinha E senta, 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 vai novinha Chama nos médios que a galera gosta Chama nos médios que a galera gosta Agora pega o paredão que o piano cantou Vai tocar a Casa Amarela E estourou, sucesso não Eu levei o meu paredão Pra fazer muita nutrição Eu levei o meu paredão Pra fazer muita nutrição Olha a montanha, vai sofrer É doído e calado A penteia, sou chão, sou da vida A penteia, é de loura E morre e girando Vem pra mozada, é da carretinha Leva a cachaça e gera Vem pra mozada, é da carretinha Leva a cachaça, sucesso Pela que eu ouço, sou baixo da casa Pela que eu ouço, sou baixo da casa Pela que eu ouço, sou baixo da casa Fuseste que eu sou ele aqui Já é a borroseira, menino Vai! E bota no trinta Bota no trinta Que os falantes pula e agenta E bota no trinta E eu seja o bota Dizendo, ó, gostam dele, menino Bota aqui, bota aqui Bota, bota Bota no trinta Os falantes pula e agenta Bota no trinta Bota no trinta E essa aqui a juventude gosta Abraça a minha prefeita O índice Hoje o solca Eu devo o top de lado prazo A mão da reina Eu digo ele Estounei Eu levei o meu paredão Pra fazer Eu levei o meu paredão Pra fazer Olha, super chaco Eu levei o meu paredão 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 A frente tem pé de iluminação E morre girando no meu paradão Vem pra moçada Mais a carretinha Leva a caixa e chama Vem pra moçada Mais a carretinha Leva a caixa e chama Vai dar que eu ouço O sofá e chão da casa Para ser isso Eu ouço o som baixo Eu ouço o som baixo Da casa de vó Eu ouço o som baixo Da casa de vó E bota no trinta Bota no trinta A altura de vó Bota no trinta Bota no trinta O robô da boa coronceira Bota que bota que bota Bota no trinta E o palo de vó Bota no trinta Bota no trinta E o palo de vó E a janela brinca Bota no trinta 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 Era atrás de mim, só que não tô batidão Quando eu não tinha nada, ninguém olhava pra mim Agora tô estourado, vem correr atrás de mim Quando eu não tinha nada, ninguém olhava pra mim Agora tô estourado, vem correr atrás de mim Sai pra lá mulher, não vem que não tem Só vou andar na minha raiva, não tem a dor da morte, sim Sai pra lá mulher, o jogo virou a novinha que eu tenho Sai pra lá mulher, não vem que não tem Só vou andar na minha raiva, não tem a dor da morte, sim Sai pra lá mulher, o jogo virou a novinha que eu tenho Vamos ver com a sua mão Ô galera, porrozeiro, menino Ô simbolo, porro Ele pode redorrecer Ele, ele brasileiro, abraço Poxa o Panjozinha